Amigas e amigos, hoje, 17 de junho de 2021, chegamos a um ponto importante de inflexão na nossa luta contra a Covid-19. Pela primeira vez em quase quatro meses, nossa ocupação de UTIs ficou em 87% e não temos mais fila de espera por leitos de terapia intensiva no Estado. Esse resultado é fruto de uma série de medidas restritivas, intensificadas a partir de 7 de dezembro do ano passado, do avanço da vacinação e da expansão da nossa rede de UTIs, que é a maior das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Temos um longo caminho pela frente, até chegarmos ao patamar de retomada que estamos vendo nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Por isso, é bom destacar, estamos avançando hoje no plano de convivência, mas não é hora de relaxar os cuidados. Precisamos continuar usando máscara, evitando aglomerações e ajudando as pessoas que ainda não se vacinaram e já têm o direito a marcar sua imunização. É muito importante observar o calendário e tomar a segunda dose da vacina. Vamos fazer um grande esforço, em parceria com os municípios, para completar a imunização de quem só recebeu a primeira dose. Sabemos que após um ano e três meses depois de tantas perdas e sacrifícios, é muito difícil manter tantos protocolos. Mas vale a pena persistir, mais um pouco, na direção de um retorno às atividades com segurança. Muito obrigado.